O homem acusado de estuprar a sobrinha de 10 anos é preso em Minas Gerais. Ele já havia sido condenado por tráfico de drogas e outros crimes. Tem a Lívia Zuccaro aí? Mas eu, José Luiz da Atena, falei com o secretário de Segurança lá do Espírito Santo. Eu espero que esteja pronta essa reportagem que eu fiz do Manhã Bandeirantes, que eu falo direto com o secretário de Segurança Pública do Espírito Santo. Espero que já esteja prontinho aí. Vamos ver primeiro a Lívia Zuccaro na tela da Band. Me ajuda aí, Olatino. Neste vídeo, o tio da menina de 10 anos diz que ligou para a polícia. Ele estava na casa de parentes. Contato com a polícia para que eles possam estar me recapurando, levando de volta a unidade prisional. Ele pede para que outros familiares façam o exame de DNA. Da mesma forma que fazer o exame meu, quero que faça o exame do avô dela e do filho do avô dela que morava na casa. Mas depois dessa gravação, segundo a polícia, o tio confessou que tinha um relacionamento com a garota. A identidade do suspeito não será revelada para preservar a menina de 10 anos. O homem de 33 anos foi preso em Betim, região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais, por volta das três e meia da madrugada. De lá, foi levado de volta para o estado onde o crime aconteceu. Passou pelo IML e depois foi encaminhado à delegacia. Medo de morrer, então ele resolveu sempre entregar a ação policial. E nós efetivamos a prisão dele. Segundo a polícia, o tio da menina de 10 anos, que foi indiciado por estupro e ameaça, já havia sido detido. Ele passou cerca de sete anos na cadeia. De 2011 a 2018, ele ficou preso por tráfico de drogas. Mas, segundo a polícia, também em 2017 ele conquistou o direito de ir para o regime semiaberto. Ou seja, passava o dia fora e dormia na cadeia. De acordo com a polícia, neste tempo foi quando ele começou a cometer os abusos. Durante a coletiva, a polícia também contou sobre a história da menina e da família dela. A mãe, histórico de ser andarilha, detenor do estado, a mãe falecida, o pai preso, é criada pela avó. E pelo avô, que são pessoas humildes, vivem da questão de eudulante, da praia de Buriri. Enquanto isso, no Recife, a menina de 10 anos ainda está internada. Mas o estado de saúde dela é bom e a garota deve ter alta amanhã, segundo os médicos. Ela, que vive com os avós em São Mateus, no Espírito Santo, havia reclamado de dores na barriga. Foi levada para o hospital, quando os médicos descobriram a gravidez. A justiça autorizou o aborto, mas os médicos do Espírito Santo se negaram. Ela foi então levada para Recife, onde passou pelo procedimento. A saúde reprodutiva dela não vai ter nenhuma sequela. Olha, primeiro que o sujeito chegou hoje. Ele foi preso, acho que em Minas Gerais, em Belo Horizonte. E chegou hoje à vitória. Esse sujeito é um psicopata que já teve duas benesses da justiça. Uma ele fugiu, teve uma saidinha temporária, que ele pegou e fugiu, desapareceu, caiu na ribanceira. E outra que ele foi beneficiado por progressão de pena mesmo e pronto, acabou. E outra que ele foi beneficiado por causa da justiça.